Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a multiplicação 45 vezes 36. Quanto que é? Pause o vídeo, faça esse cálculo para treinar, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o contato está na descrição. Vamos lá! Temos aqui 45 vezes 36. Em uma multiplicação, os números que a gente está multiplicando são os fatores. Então, temos aqui 45 vezes 36, quanto que é? Existem várias maneiras de organizar esse cálculo. O algoritmo que eu mais gosto de utilizar é esse aqui. Eu vou escrever o 45 aqui em cima, vou escrever o 36 abaixo dele, eu coloco um traço horizontal, desse jeitinho aqui, e vamos começar a multiplicação. 6 vezes 5 é igual a 30, eu deixo o 0 do 30 aqui, o 3 do 30, bem pequeno, vem para cá. E agora eu vou fazer assim, 6 vezes 4, 6 vezes 4 é 24, aí eu vou adicionar esse 3 aqui, 24 mais 3 é 27, que eu escrevo bem aqui. Terminei com 6, esse espaço bem aqui, eu vou completar com um 0, e agora eu vou multiplicar usando o 3, veja só. Eu vou começar assim, 3 vezes 5 é igual a 15, eu deixo 5 do 15 aqui, e o 1 do 15 vem para cá, bem pequeno. Agora eu faço assim, 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12, mais esse 1 aqui, bom, 12 mais 1 é 13, que eu escrevo bem aqui. Agora é só simplesmente fazer uma adição. Acompanhe. Nessa coluna, 0 mais 0 é 0, aqui está. Agora aqui, 7 mais 5 é 12, eu deixo o 2 do 12 aqui, o 1 do 12 vem para cá, coloco só um tracinho assim. 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. E nessa última coluna temos apenas o 1. Podemos concluir dizendo que 45 vezes 36 é 1620. É bom lembrar que o resultado de uma multiplicação a gente chama de produto. Por exemplo, se em um depósito você tiver 45 caixas, e em cada caixa você tiver 36 livros, no total, naquele depósito existem 1.620 livros. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!